André, quais são os melhores óleos essenciais para aumentar a sensualidade? Gostou do tema? Então deixe o seu curtir aqui embaixo, assine o meu canal e aproveite para compartilhar com as suas amigas. Eu recebo essa pergunta de inúmeras seguidoras e por mais que algumas pessoas não levem isso a sério, é um tema extremamente importante. Se você quer aumentar a sua sensualidade, continue comigo até o final do vídeo. Nesse episódio eu vou te contar quais os melhores óleos essenciais para se sentir mais atraente. Mas atenção, aumentar a sua sensualidade é o resultado de um processo de desbloquear crenças mentais que impedem você de se sentir assim, concorda? Por isso é essencial que antes de conhecer os óleos essenciais úteis nesse caso, você reflita sobre alguns pontos. E o primeiro é, você já é uma pessoa sensual, atraente e bonita da forma que você é. Não se apegue a padrões midiáticos e nem a comparações. Cada pessoa é única e especial. Tenha certeza de que você também é. O segundo ponto é que a falta de autoconfiança e autoestima influencia diretamente na sua vida, inclusive nos seus relacionamentos amorosos. Isso pode gerar crises conjugais, falta de libido, depressão, isolamento social, entre outros efeitos indesejáveis. O terceiro tópico é a necessidade de você compreender por que não sente a sensualidade que já lhe é natural. A falta da sensação de sensualidade é causada por diversos fatores, como problemas hormonais, menopausa, desequilíbrios emocionais e situações traumáticas em relacionamentos. A boa notícia é que a aromaterapia trata todos os pontos apresentados. Os óleos essenciais promovem a autoaceitação, o amor próprio e a autoconfiança. Além disso, os óleos essenciais são capazes de curar desequilíbrios emocionais e físicos, como alterações hormonais da vida da mulher. E se você passou ou está passando por um momento difícil que afetou o seu amor próprio, saiba que a aromaterapia é sua grande aliada. Você não está sozinha nessa. Então, pegue aí seu caderno e a sua caneta para anotar os nomes dos óleos essenciais que vão te ajudar a recuperar e aumentar a sua sensualidade. São eles o óleo essencial de gerânio, o óleo essencial de néroli, o óleo essencial de patchouli, o óleo essencial de sálvia e o óleo essencial de ylang-ylang. Você pode usar eles como perfumes pessoais ou diluir em óleos vegetais carreadores para fazer seus próprios óleos corporais afrodisíacos. Ou até mesmo usar eles como lubrificantes íntimos. Você vai adorar a sensação. Especialmente se você tem problemas como frigidez, ressecamento vaginal ou candidíase, é importante que você use os lubrificantes íntimos feitos com óleos essenciais para aumentar seu prazer e ainda tratar o desequilíbrio em questão. E todos esses óleos essenciais que eu citei anteriormente podem ser utilizados para essas mesmas finalidades. Aqui no canal você encontra vídeos sobre todos eles. Assim você pode decidir qual é o melhor para o seu caso. Eu vou deixar algumas sugestões aqui na descrição do vídeo. E para aprender a usar eles com segurança, recomendo que você estude com quem é autoridade no assunto. Por isso, convido você a baixar o guia completo da aromaterapia para iniciantes. São mais de 80 páginas de puro conteúdo e é 100% gratuito. Aproveite e clique na descrição do vídeo para baixar o seu. Se você é nova por aqui, aproveite para se inscrever no meu canal e aproveitar todos os segredos que eu compartilho gratuitamente sobre saúde, qualidade de vida, espiritualidade e aromaterapia. Eu sou o André Ferraz e a minha missão é ajudar você a ter mais saúde e qualidade de vida de forma 100% natural através dos óleos essenciais. Um grande abraço perfumado e a gente se vê no próximo vídeo.